Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de Flávia Martins. Vamos decorar uma garrafa com fita de cetim, flores de biscuit. Você vai amar o resultado, vai vender muito. Tô aplicando o primer que tem receita na postila 4ª edição. Quem se interessou, o link de pagamento tá aí na descrição do vídeo. Pode me enviar mensagem no e-mail também. O e-mail é aquele ali, o ateliadecoraçãobyflavia.gmail.com Faz isso em toda a garrafa com o primer e deixa secar por 6 horas. Enquanto a garrafa seca, vou mostrar pra vocês as rosinhas. Olha que lindas rosinhas pra colar nas garrafas. Olha, e eu imagino que você quer aprender como se faz, né? Então, bora pro passo a passo das rosinhas. Você vai sovar a massa, né? É muito importante sovar bem, porque senão depois vai ficar quebrando. E aí, você vai fazer 8 bolinhas com essa massa. Eu faço assim, ó. Faço a bolinha. E aí, vou achatar o máximo que eu conseguir. E vou colocando aqui na mesa. 8 bolinhas. Feito isso, você vai pegar a primeira bolinha e vai fazer assim, ó. Pra fazer o miolinho. Aqui, aonde está a ponta, a emenda, você vai vir com a segunda pétala. Ó, e vai fazer assim. Sempre apertando aqui na base, pra uma grudar na outra. De frente pra essa, vamos colocar outra. Ou então, coloca uma aqui e a outra aqui. Pode ser também, ó. Coloca uma nesse ladinho, aperta embaixo. Coloca no outro ladinho, aperta embaixo. Quando você aperta embaixo, é normal que aqui, ó, abre um pouquinho. Isso é legal. Agora, você vai escolher um dos lados, ó. E vai colocar mais uma. Aperta embaixo. E aí, você vai girando a florzinha. E vai colocando as pétalas. Procurando deixar aquele miolinho ali sempre bem no meio da flor, né? Lógico. Ó, vou colocar essa aqui. Agora, eu aperto mais um pouquinho aqui embaixo, pra grudar bem todas as pétalas. Ó, simples assim. E agora, eu venho com o estilete. Quem não tiver, pode usar a faca. Cuidado pra não cortar o dedo. E tá pronta a sua rosinha. Olha que lindo. Deixe secar por, no mínimo, 24 horas. Para a folha, você faz uma bolinha. Transforma essa bolinha numa coxinha. Aperta. Simples assim. Tá? E aí, ó. Você pode usar um palito de dente também, se não tiver o estilete. Você faz assim. Assim. E assim. Deixa secar por, no mínimo, 24 horas também. Olha que lindo. Depois que o primer secou, eu apliquei duas demãos de tinta de parede branca. Pra deixar ela bem clarinha. E agora, eu vou usar essa fita aqui, que é de 4 centímetros de largura. Não vou passar o comprimento, porque vai depender aí da sua garrafa, tá? Isso aqui é cola de silicone. Pode usar cola quente também. Tá? Cortei dois pedaços de fita, cada um com 50 centímetros de comprimento. E essa fita é de 1 centímetro de largura. Colei aqui de forma aleatória, com a ponta mais comprida que a outra, de propósito. E agora, eu vou colocar a outra assim, ó. Na lateral. Vou seguir essa linha aqui. E vou usar a cola de silicone. Olha que linda garrafa, com essas duas fitas. Já comecei a colar aqui as rosinhas de biscuit. Eu escolhi três cores, mas você pode usar aí as cores que você preferir, tá? As cores que você mais gosta. Já vai deixando aquele like, compartilhando o vídeo com as amigas. Lembrando que é bom você usar a cola de silicone ou a cola instantânea. Cola quente não vai resistir por muito tempo aqui não, tá? Então, fica aí a dica. E não economiza na cola. Coloca aí, cola com fartura, pra você ter a certeza que não vai soltar. Eu vou terminar de colar as rosinhas, eu já volto. Colei as rosinhas, você pode colocar uma quantidade maior se quiser. E agora, eu tô colocando as folhas. Escolhi a cor branco, pra combinar mais com essas cores da garrafa. Agora, eu vou usar essa tinta para tecido, pintura têxtil expansível. É aquela que expande com calor. E aí, eu vou fazer uns arabescos aqui, tá? Se você quiser, pode fazer esse detalhe com pérolas. Ou então, não fazer, porque é opcional. A ideia aqui, é deixar essa, encher, encher essa decoração, sem gastar muitas rosinhas. Porque essas rosinhas são fáceis de fazer, barato, tá? Só que elas são bem trabalhosas. Não rende muito, não. Então, a ideia aqui, é encher o desenho, sem gastar muito tempo, fazendo aí, dezenas de rosinhas. Se você tá gostando desse vídeo, deixa aquele like, compartilhe com as amigas. E também, se inscreva no canal, ative o sininho. Deixa aquele comentário aí, uma crítica construtiva. Que com certeza, você vai estar ajudando. Para que eu possa produzir conteúdos que agradem a você e a outras pessoas também, tá? As críticas construtivas são super bem-vindas nesse canal. Ó, vamos fazendo assim os arabescos. Eu vou terminar esse passo e eu já volto. Para dar mais glamour à garrafa, vou aplicar agora meia pérola. Eu só tenho dessa aqui, desse tamanho. O ideal seria um pouquinho menor, tá? Mas, usa que você tiver em casa aí. Eu vou terminar esse passo e eu já volto. De 0 a 10, eu gostaria de saber qual a sua nota para essa arte de hoje. Tenho duas garrafas semelhantes aqui no canal. Deixa eu mostrar pra você. Ó, essa aqui é uma garrafa plástica. Olha que legal. Eu vou deixar o link aí na descrição como garrafa dourada. Pra você assistir. Olha que top. E essa daqui é de vidro. Olha que garrafa linda. Só o formato dela, né? Já é uma garrafa top. Qualquer coisa que você faz, fica linda. Então, deixa aí no comentário o que você achou. A sua nota pra essa arte de hoje. Em breve tem mais passo a passo. Obrigada pela inscrição, pela visita, pelo comentário, pelo like. Para adquirir as apostilas da Flávia Martins, a partir de R$ 4,99. Envie um e-mail para ateliedecoraçãobyflavia.gmail.com ateliedecoraçãobyflavia.gmail.com A primeira edição é para iniciantes, por apenas R$ 15,00. São 17 técnicas diferenciadas. A segunda edição, a intermediário, por apenas R$ 10,00, com 12 técnicas. Terceira edição, a com estilo medieval, a queridinha do ateliê, por apenas R$ 4,99. Você leva de brinde o passo a passo da garrafa marítima, famosíssima aqui no canal. E a quarta edição é com receitas, como por exemplo, primer caseiro, cola caseira e muito mais. Com certeza você vai gostar dessas apostilas para fazer e vender muito. Envie o seu zap com o DDD lá no e-mail ateliedecoraçãobyflavia.gmail.com Ou então clique nos links de pagamentos que estão aqui na descrição do vídeo. Boas artes, ótimas vendas e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!